Mas eu queria que estivesse aqui. Sabe quanto a gente pede com os pacientes que não tá tratando? Em três dias, tô colocando os pés no mar com você. Tá certo. Eu também te amo. Chief! Ela era uma grande médica. A gente não podia dar um jeitinho. Está com um ótimo humor, considerando que vai pra cadeia. Como assim cadeia? 23 multas sem pagar são. Doutora. Não. Eu estou bem de saúde. Não deveria usar uma toga ou coisa parecida? A multa estadual é de 500 por velocidade. A corte sentencia em 16 horas, 8 horas por dia de serviço comunitário. Não pode fazer isso. Claro que posso e fiz. Já estamos decididos. Eu não estou presa neste fim de mundo. Você tem alguma coisa sem ovos? Tenho. Aveia, leite, cereais frios, torradas também. Com licença. Terá mais sorte naquela esquina. Sinto muito se não cair no seu charme de 5 dólares ou no seu sorriso de 10. Você gostou da nossa cidade? Diferente. Diferente não é ruim, senhorita Lillard. Só é diferente. Que horas é a minha primeira consulta? Assim que chegar lá. Vou atender em domicílio? Por onde começamos? O Chester precisa de suas injeções e não consigo aplicá-la nele. Antes de começar a consulta, o doutor sempre faz uma oração. Uma paciente pediu para eu orar por ela. Eu sou uma médica. Curo pessoas. Sempre achei que quando um paciente ora por cura, Deus ouve. E se fizermos nossa parte, Deus fará a parte dele. Acabei de salvar a vida de uma menina. Ué, você não faz isso todo dia em Los Angeles? Dessa vez foi muito diferente. Às vezes temos que nos perder. Por que não tem aliança no seu dedo? Ele nunca me pediu. Estão juntos há quantos anos? Cinco anos. Cinco anos? Eu teria feito o pedido no segundo ano. Para enxergar tudo, mantenha fechados. Nossa, isso é tão lindo. Eu só quero uma vida boa, não é pecado. Nosso pai às vezes trabalha de formas não tão misteriosas. O que estamos perdendo? Eu acredito em promessas. Aquelas que duram. Aquelas que nós fazemos a Deus. E as que fazemos uns aos outros. Quando se lembrar de nós, recorde com carinho. Acho que tive uma prévia de como minha vida deveria ser. Se acha muito esperta, não é? Sou como qualquer moça da cidade.